Cruzamento pra área buscando o Walter, a bola passou por ele, avulou de primeira pro Hugo, pode bater pro gol de pra esquerda o Rogério. Boa chegada do Goiás. Vem o Jadson, Ganso, golão pro Welling, olha a chance do gol, saiu do goleiro, perdeu o ângulo, tenta ainda o cruzamento, empate forte demais. Esse aí é o Paulo Henrique Ganso que todo mundo quer ver. Aquele diferente que encontra espaço no meio da defesa do Goiás, a bola foi muito bem enfiada, acho que o Elton perdeu um pouquinho a passada, em vez de dar um tapinha por cima do Renan, acabou tentando driblar e aí perdeu o tempo de bola. Prendeu, segurou, fez o lançamento, o Paulo Miranda apareceu como centroavante, Renan! De novo o Paulo Miranda, Renan mais uma vez. Volta o Goiás com o Walter. Arriscou o Rogério! Uma das características é um chute potente e preciso. Olha da onde ele bateu. Parece mais perto do meio do campo do que da área, né? Ele deu uma olhadinha, o Rogério tava adiantado, precisou voltar pra dar um tapa e mandar pra escanteio. Boa jogada. E a torcida, como você ouve, parte dela não sossega. Agora jogam bem próximos um do outro. Olha o Walter, boa bola! O Renan Oliveira bater com perigo! É, ele tá num momento, ele é bom de bola, ele tá num momento muito interessante. Olha que inteligência, que precisão no passe. O Renan tocou, você tinha acabado de falar que ele ajeita bem, que ele passa bem. Deu um susto no Rogério, o chute do Gabriel Oliveira. O Antônio Carlos, a posição do Walter era normal. O Rogério foi editor no primeiro. O Walter ainda tem a chance e o Rogério de novo! Frente a frente os dois. O embate entre o Rogério e o Walter. A posição não era de impedimento, pelo menos não foi essa a marcação. Eles disputaram a bola, conseguiram na jogada. O Rogério tocou, aí caiu, o Walter cruzou, o Rogério pegou e depois eu entendi porque o Rogério jogou a bola pra fora. Eu entendi, o Rogério jogou, acho que eu entendi, o Rogério jogou a bola pra fora porque ele percebe que o ambiente é absolutamente tenso nesse setor aí. Os torcedores estão jogando o rojão, a polícia tá tentando evitar, aí tem cara que tá sempre botando fogo, incendiando. E aí foi bem o Rogério, ele jogou a bola pra fora, ele e o Walter foram lá pra perto, o Walter da torcida do Goiás, o Rogério pra torcida do São Paulo. Cada um pedindo pro seu torcedor pra que eles recuem, pra que eles fiquem, cada um nos seus lugares e torçam pros seus times. Não adianta ficar torcendo contra a torcida adversária, ficar brigando com a torcida adversária. Eu sei que é papo repetido e que provavelmente não tenha nenhum efeito, mas a atitude do Rogério, junto com o Walter, que depois bateu o arremesso e devolveu a bola pro São Paulo, com a atitude de quem tá jogando, tá trabalhando e tá preocupado com o bem-estar. Parece até, felizmente, que essa ação do Rogério e do Walter fez com que torcedores recuassem e saíssem ali da zona de conflito. Veja você. O Oeste tem mais uma falta pra cobrar com o Davi. Mas esse é um momento grande lá dentro da área do Rogério, que ameaçou sair, não deu gosto, calma, o Rogério pega! O rebote, a bola ainda tá vindo, o Bandeira já tá parando o jogo e marcando uma posição irregular no ataque do Goiás. Marcou impedimento no ataque do Goiás, esse é daqueles impedimentos, pra que se explique bem, ó. Aí não tem ninguém impedido. O Rogério não foi. Vem uma cabeçada que ele defende. Agora um toque de cabeça. Tem que marcar impedimento nesse lance do jogador que subiu pra tocar de cabeça aqui, ou, Gaciba? Esse é o momento, esse é o momento de marcar. Realmente, nas duas primeiras jogadas não houveram impedimento, não tinha impedimento. No terceiro lance, quando um atleta em posição de impedimento disputa a bola com o adversário, dificultando que o adversário chegue na bola, no caso, o Rodrigo Caio, e esse é o momento da marcação do impedimento. Aí o volta cabeceia, não é impedimento nenhum, depois o Cicero Hernando ou o Amaral. Cruzamento pra área. Chobrou pro Hugo, achou-se no gol! Faz uma grande defesa o goleiro do São Paulo! Olha, ela passa depois do desvio e o Hugo enche o pé! O Rogério tava bem colocado, acompanhou o lance. E espalma, evitando assim o gol do Goiás. Foi uma pancada! Boa bola, passou pelo Antônio Carlos, chegou no volta e ele vai bater pro gol! Chico firme e forte, mas por cima do gol! Daqui a pouco tem o Domingão do Faustão, com os três finalistas que brilharam na dança dos famosos. Eles vão contar detalhes na emocionante competição. Já, já, depois do futebol, Fausto Silva e as atrações do Domingão. Que algum ataque do São Paulo tava fazendo falta, enquanto protegia. Boa bola do Araújo, Walter chegou! Rogério não deu o bote, Walter domina, Rogério não se mexe! Ele faz o cruzamento, toque bonito! Toque bonito do Araújo! Ele que começou a jogada, o Rogério não dá o bote, dificulta a vida do atacante, que cruza. Ela ia pra fora, muito pra fora. Foi bonito na plástica. Não teve efeito. O Rogério tava fora do gol e ela foi. Onde estava o Rogério? Tem mais velocidade. Grande jogada do Ganso, bom lance também do Jadson. Reinaldo bateu pro gol! Bateu firme e forte, mais por cima. Não há dúvida que passa por Ganso, por jogadas assim, por Jadson com lances como esse. E pelo Michael, que tá fora, nessa recuperação do time de São Paulo. Além do Muricy, foi dado um espaço pra jogadores tecnicamente habilidosos. Eles passaram a jogar com alguém mais. O São Paulo fora, três vitórias. Olha aí o São Paulo chegando bem, chegando com o Aloysio. Tem a chance do gol, Aloysio! Não dá nem pra falar nessa que ele foi, Fominha. Porque ele disparou tão veloz, que o que vai chegar é o Wellington que tá lá atrás. Tá longe. Então até, se ele fosse parar, segurar e esperar, bateu pro gol. É que errou o alvo. Boa bola metida pelo Ganso de novo. Ele errou o chute, mas a decisão, a tomada de decisão foi a correta. Tinha que bater mesmo. Bateu pra fora. São Paulo, então, tem três vitórias, cinco empates e três derrotas. Vai cair a bola no pé do Walter. Ele dominou, encarou a marcação, fez o cruzamento. Bola fechada demais, Sacha tenta. E não consegue, a bola vai pra fora. Quem consegue é o Bahia. Vira o jogo, o Bahia. O Sacha tá reclamando muito que essa bola desviou. Vamos ver. Walter ou Rodrigo? Os dois vão pra cobrança de falta. Lance perigoso pro time do Goiás. A barreira do São Paulo fica na meia lua da grande área. Pode ser a derradeira chance de gol do jogo. Partiu o Rodrigo, encheu o pé direito. Gol do Goiás. Gol do Goiás. Foi uma bomba. E naqueles lances que o goleiro olha pra sua vida de goleiro, hein? Ela explode na trave. Bate nas costas do Gatério. E vai mansa. Passa a linha de gol. O Goiás abre o placar no final do jogo do Serra Dourada. Rodrigo, camisa 3. Ele fez o gol da vitória do Goiás contra o São Paulo no primeiro turno do Morumbi.